Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative as notificações. 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 ative as notificações. Se inscreva no canal e ative as notificações. Hum, entendi. Então, eu ia ter que começar a arrumar as coisinhas já. Ele escolheu um lote vazio. Esse outro arde aqui. Ah, tá. Porque eu tô no lugar errado. Quer modificar... Criar uma placa de meta. Só uma? É. Pronto. Legal. Tá, vou colocar na nave. Como é que eu faço colocar na nave? Nave. Aqui, ó. Tá, placa. Vamos, placa. Agora falta isso aqui, ó. Falta... Lacre e médico. Peguei a entrada na nave de novo. Ah, então tem um local secreto que vai ter esse lacre aí. Vamos ver. Hum, legal. A gente pegou o mapa. Acho que ele vai mostrar alguma coisa. Algum loot aí. Hum, nossa. Legal. Que isso, velho? Que barulho? Parece que tá alguém voando em cima de mim. Olha a lua ali. Não sei se é lua. Ó, vambora. Tá, vamos. Vamos pegando na farmadinha, né? Nas coisinhas que tem no caminho. Eu não tenho uma arma, né? Será que serve como arma? Nossa, vai dar ruim isso aqui, viu? Olha lá. Eita. Como é que eu recarrego? Como é que eu recarrego? Tá manco? Raiozinho? Cadê? Nossa, mano. Ah, tá. Nossa, eu vou congelar, velho. 98 graus, mano. Pra onde eu vou, mano? Não tem um abrigo, não. Pelo menos é tempestade de gelo. Eu tô morrendo, velho. Aqui eu fui, mano. Caraca, como é que eu vou? Ah, tem um negócio aqui, ó. Quentinho. Me aquece, hein, moço. Nossa, tem um viscoso. Pega tudo aí. Pega tudo. Ah, não tem onde eu me enfiar, velho. Vou lá, vou lá pro bagulho ir lá. Ai, que susto. Eu vou usar o bagulho já pra carregar aqui, né? Onde eu ir mais? Tem como você me ajudar aí? Na força, irmão. Onde é a casa de vocês? Pô, eu vou nascer no pior lugar que pode, né, velho? Que isso, mano? Caraca. Começando raio de core, velho. Ó, uma casinha, moço. Corre pra casinha. Nossa, tem uma casinha. Pronto, ó. Ai, meu Deus. Tava restaurando. Vou entrar aqui, ó. Entra aí, moço. Entra aí. Ufa! Olha lá. Aê! Conforto. Agora é outra vida, mano. Ó, tá até... Ó. Cê entra na cadeira, mano. É isso. Vai 19 graus. Perfeito, ó. Pronto. Agora que eu já cheguei, né? Você vai te dissipar, né? Que isso? Ó, peguei o lacre lá. O lacre hermético. Aqui é pra ganhar a vidazinha. Saúde no máximo. Pronto. Recuperi a vida. Bacana. Olha, ó. Clima tá agradável. Voltou. Foi pra cá, tem mais alguma coisa? Tem. Então, talvez tinha alguém aqui que morreu do mesmo jeito que eu. Quase morrendo, né? Você aprende a palavra Gank. Ó, aprende a linguagem alienígena. Ó, sentar aqui, ó. Aí, agora, né? Dá pra dar uma relaxada aqui, ó. Não é melhor que nada. Clima quente. Beleza, tem como se levantar? Daí, tá bom já, né? Obrigado. Deixa eu ter mais nada pra fazer aqui. Não, não tem nada. Bora. É, pra analisar a nave. Visor de análise. Precisa de nanotubos. Aprendi já. Vem aqui, ó. Menuzinho. Aprendi já, mano. Tá pensando o quê? Vamos aqui, ó. Visor. Instalar tecnologia. Pronto. Visor de análise. Instalar do visor. F. Ah, eu seguro. Eu analiso a planta ou eu analiso a planta aqui? Ah, tá. Ah, agora eu começo a analisar as coisas, né? Vou pegar pra ele aqui, ó. Eu ganho alguma coisa? Se eu analisar, ganho um dinheirinho ali, ó. Marca coisa no mapa. É isso. Bota um negocinho aqui, que eu não vim. Alguém, algum módulo? Jesse tá puxa! Vambora, cadê a minha nave? Minha nave ali, ó. Vamos subir, né? Subi o morro agora, subi o morro. Subi o morro clicando e conhecendo todo mundo. Inicialmente não vai ter muita diferença pra mim, né? Saber o que que é, o que não é. Eu, né? Só tô vivo, sobrevivendo. Eu acho que não vou ficar aqui nesse lugar, eu acho. Eu suponho, né? Porque eu acho que tô consertando a nave pra ir embora daqui, tá ligado? Meio que isso aqui é um tutorial. Tutorial inicial, onde você tem que aprender a minerar, a pegar as coisas básicas, saca? Chegamos, na vizinha. Na vizinha! E que... Vamos lá, consertar. A nave dá pra dar esquentado? Deixa eu ver. Ó lá. Dá, a navezinha deve dar pra... Ó, qualquer coisa eu vou ficar aqui sentado, né? Conserte mecanismo de pulso. Faltava o quê? Isso aqui e a chapa. Não tem... Eu não confiso. Pronto. 50%, falta 0%. Isso aqui, ok. Decolagem e pouso. Vamos lá, que eu acho que vai ter um tutorialzinho. Quer ver? Ó lá, ó. Ferrita pura e geleia de... Dri-dri-dri-gênio. Conserte de pulso... É, tem que continuar consertando. Pronto. Refinador... Ah, agora tem que... Opa, refinador de carga. Tem que fazer alguma coisa, hein? Colete... Dri-hidrogênio... Sei. Só de pó de ferrita. É, legal que vem algumas coisas, né? O secundário ali é o de cima, o principal e o de baixo é o de cima, na sorte. PNA, O, O, O... Não tem H nenhum, cara. Eu acho que esse di-hidrogênio aí só vem nesses territórios assim, gelados, saca? Então... Provavelmente... A gente vai ter que manter um localzinho desse aqui pra ficar sempre farmando. Pronto. 40. Vou fazer aqui geleia. Pronto. Geleia. É só isso mesmo? Lubrifique com a geleia. Aquilo tem uma lua mesmo? Que lua esquisita, né? Acho que não. Acho que é um planeta, eu acho. Vambora. Agora vamos construir essa nave de uma vez por todas. Vou botar aqui o... Ah, tem isso aqui, né? Ferrita pura. Z constrói. Ah, tá massa. Ó, que legal. Construir aqui. O que é que eu faço? O que é isso aqui? Botar combustível. Vamos colocar o que a gente tem mais aqui, ó. Carbono condensado. Pronto. A gente precisa de quê? Ferrita pura, cara. Ferrita. É ferrita aqui. É esse mesmo? Ah, é esse mesmo. Tá sério. Precisa de quantas ferrita puras? Precisa de quantas? Eu não vi quanto é que eu preciso. 150, começar. Rapidinho. 6 segundos, caraca. Seria demorar. Pronto, é isso. É isso. Vamos lá. Feita pura. Tá aí, ó. Pronto. Consertamos tudo, hein? Tudo 50%. Tudo meia bomba. Nave consertada. Sistemas ativos. Busque resposta nas estrelas. Eita. Rapaz, com a nave 50 ou 50, acho que não ia não, hein? Caraca, eu tô... Pensei que ia dar uma açãozinha, um negócio. E agora vou pra onde? Busque resposta nas estrelas mesmo. Ah, tem tiro. Calma que eu tô tentando... Ó, tô andando, tá? Vambora, né? Vamos sair dessa... Então, vamos sair do sistema. Como é que eu dou? Shift, tá? Olha, mil... Olha. Galáxia, você já descobriu isso. Nicosu sistema. Sistema Nicosu, cinco planetas. Já tô fora já do sistema? Ou não? Já. Como é que eu giro pra ver? Caraca, mano. Eu fico pensando naquele jogo lá que teve, né? O... Da Microsoft, esqueci o nome dele lá. Aqui, mano. Esse cara não fazia nem isso aqui, vai sair do planeta. Olha só a porrada que esse jogo deu neles, velho. Teste o sistema da nave. Espaço para testar de pulso. Oh, propulsou. Meu Deus, da luz da poxa. Quatro milhões de velocidades. Ah, que susto. Meu Deus, que isso? Que susto me deu, velho. Caraca, então... Na velocidade da luz, tu consegue... Ah, mas é recebida. Que agoníssimo de lixo, velho. Ah, eu recebi a mensagem de alguém. Oh, sou... Vamos falar, né? O cara falou português? Vamos falar com ele também, português. Você não está sozinho. Ah, obrigado. Siga... Siga... Hum... O cara falou que tem um... Olha o lugar onde ele está. Fazer amigos? Prata. Peguei prata aqui. Ah, que agonia, velho. Segue na agonia, mano. Na agonia. Vou admitir, não, velho. Ouro. Caraca, ouro. Prata. Você pega esse leve? Não tem dinheiro aqui? Peguei hidro... Hiperglobalanetirítio. Vamos, vamos, vamos fazer missão logo. Tem uma ali. O que que tem duas missão? Olha a terra. Ah, não. Acho que onde eu estava. Acho que vem. Cadê? É onde eu estava mesmo. Vamos usar o... Uh, pela luz, brau. Olha o Saturnus ali, o Saturnusão. Olha o combustível no saco. Pô, demora, hein? Caraca, a distância. Ai, meu Deus. Caio igual meteoro. Chegamos. Aqui a gente vai andar de boa agora. Dá pra dar um... Ah, meu Deus. Caraca, moleque. É muito rápido, velho. Tô controlando. Uma nave de boinha. Tamo chegando, hein? Não seja outra gelada, não. Pelo amor de Deus. Não é assim, quentinha. Caraca, eu já entrei no planeta. Não tem load, velho. Rapaz. Ó, seis mil. Cinco mil. Tamo chegando, tamo chegando. Opa, como é que eu freio? Freguei. Pousa. Nem vê onde eu pousei. Só pousei. Aqui não tem sinal de vida, não, hein? Olha, chovendo. Caraca, que legal. Opa. O que é isso? Novo planeta descoberto. Vai ser nesse pra carregar e renomear? Tem como renomear... Caraca, tem como renomear o planeta? Aqui, ó. Ali, ó, a nave. Aqui é o seu negócio. O cara falou comigo e já morreu, velho. O cara me deu um oi e já morreu. É esse aqui, o cara? Tá, puxa, eu tô mais um dinossauro. Tecnologia quebrada. Ah, então tem um computador de bordo no chão. Computador de base, na real. Hum, fazer tipo a base, que legal. Tá, fazer... Fazer algumas territórias. Então acho que a gente já começa a fazer a base, já. Esse planeta aqui. É, o planeta agradável. O planeta tem chuva, tem o dinossauro. Aqui é o planeta, né? O planeta, ó. Clima é inferno líquido. Justo, vasto, flora copioso, pouca segurança. Ah, então se o planeta é justo, então vamos ficar aqui. Inferno líquido, melhor que inferno de fogo, né? Melhor, né? Aqui é o planeta líquido. Então se quiser chuver toda hora, então. Ó, que lindo, velho. O que é aquilo ali, meu Deus? Tem uns verme voador. Cara, tem uns verme, velho. Que voa, mano. Planeta. Vamos ver. A gente vai fazer uma basezinha aqui. Ó, aqui tem um lugar esquisito aqui. Se for fechado. E aqui tem muito espaço. Tem muito espaço aqui. Vou botar aqui. Depois eu arrumo onde eu vou colocar depois. Ah, tá. Extraio cobre pra construir o computador de base. É preciso ter... Ah, entendi. Tem que ter outra ferramenta. Tá, aqui, ó. Eu tenho isso aqui, ó. Entendi. Precisa de aléia e... do nano. Dá pra fazer tudo já. Fechou. Pronto. Um terreno bonito. Tá, agora. Como eu uso isso agora? Uso o visor pra encontrar cobre. E a planar, restaurar, minerar. Tá, puxa. Mudou do nada. Ah, agora eu posso quebrar os buracos. Eita, ferro tanto. Ah, agora eu gostei, hein? Caraca. O raiozinho ganhou a evolução. Hum, então esse... Esse laser não... Ele não farma, ó. Entendi. Esse laser aqui, ó. Ele não farma, tá vendo? Ele só farma só o chão, só. Quer ver, ó. Não é, não? Ah, puxa. Ele só farma o chão, só. As pandul... Como é que eu mudo pro outro, então? Pra eu voltar. Que isso? Que isso? Gek, gek. Gek foi o que eu aprendi, né? Tá, aprendi gek. Amigo. Acho que gek é a linguagem. Tipo, português, inglês... Gek é o idioma. Vambora, cheguei, cheguei. Ó, olha o tanto! Nossa, vamos limpar aqui. Fazer o limpa. Olha a amostra aqui. Isso, tá bom. Já peguei bastante. Construa um revelador portátil. Placa de metal. Placa de metal. Vamos ver. Eita, poxa. Calma, moço, calma. Toma. Eita, tu é bruto. Tu é bruto. Marco de jornada alcançado. O que é isso? Viajou 8.000. 8.000. Onde é que é a basezinha que eu escolhi, velho? É pra ali, né? É aqui. É aqui? É aqui. Calma. Ai, meu Deus. Controla. Friou, friou, friou. Como é que eu desço? Esqueci. Como é que desce? Ah, tá. Pronto, chegamos. Beleza, estacionei. Beleza, hein? Estacionei com uma beleza. Tá, vamos fazer a basezinha aqui agora. Ah, tem que fazer metal cromática ainda, né? Vou fazer um 100, né? Que tem, ó. Mas aqui é diferente, que é dois. Vamos fazer um 100, que eu acho que no futuro vou usar. Pegar aqui os 30 aqui. Já os 30. Já os 30 aqui. Pronto. Serviço potátil. Quanto é posicionado. Se desequivo. Bota no meio aqui. Não sei se isso aqui vai ser... Vai determinar o destino. Vou botar aqui no meio aqui, ó. Base habitável. Ó, computadorzinho. Tá, computadorzinho. Ó, toma! Base reconhecida. Planeta. É nossa. Pronto. É isso. Mudou de base ativo. Busca os arquivos. Mudou de uso terminal, tá? Estraia planos. Olha! Para fazer as partes nas paredes. Construa base que você vê abrigo. Para ambiente rigoroso. Obtenendo as plantas. Tá. Beleza. Construa um abrigo. Agora dá para te construir aqui, ó. Planozinho, ó. Tem um lugar de sair. Dá para te fazer umas coisinhas legal, hein? Base aqui. Precisa de quê? Fazer? Carbono. Olha, ó. Ah, mas é só clicar e já vai? Caraca. Agora precisa de mais carbono, mano. Vamos lá. O que é isso, mano? Tá. Vamos fazer a parede. Está vindo a tempestade. Tenta fazer uma entradinha aqui só para... Não, moço. O negócio muda do nada, cara. O negócio muda do nada, velho. Ixi, agora lascou. Foi tudo. Ah, não consegui nem enxergar, velho. Tem que fechar o portão aqui. Fechar o portão. Depois eu tento fazendo coisas. Fechar aqui só para não passar mal. Está acabando, meu Deus. Está acabando. Fechar aqui. Não dá para fechar, né, velho? Me lasquei, velho. Fechar aqui dentro, ó. Tem um teto. Só um teto. Só para a gente fechar aqui, moço. Dá para fazer o teto. Dá. Dá. Boa, boa, boa. Tem que sair daqui. Não posso fazer o teto aqui. Mano, me lasquei. Vou morrer. Vou passar um teto para ficar aqui dentro, aqui socado, aqui dentro, fechado. Vou para a nave, vou para a nave. Verdade, vacilei. Vou para a nave, pronto. Está aqui dentro. Até passar a tempestade. Até passar a tempestade. Ficar safezinho. Olha lá. Beleza, vamos embora. Tempestade se dissipando. Vamos botar aqui no meio também. Não sei para que serve isso ainda. Vamos deixar aqui no meio. Depois eu descubro para que serve. Unidade de pesquisa. Vamos ver para que serve. Ah, é tipo uma árvore de conhecimento. Legal. Esse aqui é o quê? Oh, teletransporte entre bases. Dois. Custo de dois dados recuperados. Acho que eu peguei esses dados recuperados, eu acho, hein? Ah, ali, ó. Tecnologia enterrada. Vamos dar uma olhada aqui. A gente já usa outro negócio para a gente fazer. É bom que a gente vai pegando ferrita no caminho. Mais uma tecnologia. Mais uma pedra. É, tecnologia, KDG. Módulo de tecnologia. Pegamos. O que é isso? Dados recuperados. Peguei um. Então é isso? Peguei dois, né? Uso dados para novas plantas. Tá, então meio que isso aqui é essencial, né? Chuva grossa. Ai, meu Deus. Corre para casa. Eu estou longe de casa, moço. Mas eu estou longe, não. Minha casinha bonitinha, ó. Todas as designers. Chuva super aquecida. Caraca, mano. Bota que eu não fiz teto, né, mano? Vamos ficar na nave? Aqui eu não vou vacilar, não. Aqui eu construo teto e tal. Vou ficar na nave que é mais seguro. É mais tranquilo. Vambora. Tempo climinha. Acho que a próxima eu já vou fazer o telhado, né? Ficar mais de boa. Para não precisar ficar indo para a nave. Mas não tem tanto importância, não. Olha, eu peguei os negocinhos lá para a gente fazer alguma coisinha. Vamos ver se aqui é estrutura. Vamos ver. Até que a gente não viu estrutura. Ah, estrutura é a mesma coisa? Costum dado recuperado. Tem dois. Ah, entendi. Olha, escadinha. Piscina? Ah, não é pera de vida. Caraca, moleque. Então é madeira, pedra. Liga metálica. Mas vamos devagar, né? Porque senão vai gastar muito com isso aqui. Vambora. Para isso que a gente só tem isso aqui mesmo. Pronto. Modo de teletransporte. Beleza. Ó, teleposse. Tem que ter energia. Pronto. Pronto, amigo. Fiz a missão, hein? O gerador aqui dentro, ó. Pronto. Gerador de energia. Bota o cabo até aqui. Não tem como mexer. Mudar esse aqui, não? Deixa eu ver. Tem a fiação aí, assim, ó. Ah, dá sim, hein? Fazer o negócio reto, vai feio, né? Não, pô. Pera aí. Isso precisa ser pelo canto, né? Porque é o negócio organizado, né? Aí, pô. Atirando, rapaz. Usando até as marcações para ficar perfeito, aí. Agora sim, hein? Tá me tirando, né, não? Aí, perfeito. Eu tenho 80 carbono? Mentira, eu peguei um monte lá, velho. Ah, não. É umas 40... 50 horas. Ah, ótimo. Aí, ó. Ponto da base. Sinais de vida detectados. Vá até as coordenadas. Não vou hoje, não. Porque, né, queridos? Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É um jogo bem legal, bem divertido. Vou trazer mais para vocês. Para a gente poder conhecendo e descobrindo aí o que tem na DLC, né? No caso, na atualização, que foi bem grande. Teve muitas coisas, mas eu quero descobrir a cena calma com vocês, né? A gente jogando o joguinho aí e manipulando o universo e também fazer a nossa base querida aqui. No próximo vídeo, a gente traz aí uma base para a gente fechar, deixar mais aconchegante, né? Porque aqui está bem fácil de invadir, né? Então, já deixe seu like. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse joguinho para a gente poder trazer as novidades para vocês aí de acordo com os vídeos, beleza? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Então, valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.